O artigo 181 do Código Penal estabelece as escusas absolutórias, de modo que se isenta de pena quem comete crime contra o patrimônio, nas hipóteses que indica. Ocorre que, recorrentemente, aplica-se a essas escusas absolutórias aos crimes patrimoniais cometidos em contexto de violência doméstica ou familiar. Diante disto, a proposta do senador Jorge Cajuru prevê a alteração do artigo 183 do Código Penal, para impedir a utilização das escusas absolutórias quando o crime for cometido em contexto de violência doméstica ou familiar, em que há dano patrimonial. Deve-se levar em conta que, no âmbito das relações familiares e domésticas, o conceito de violência contra a mulher é bem mais amplo do que uma mera violência física, que constitui elementar de alguns tipos penais. Essa modificação, além de aperfeiçoar a legislação, vai promover o incremento da proteção da mulher em situação de violência doméstica ou familiar. Legenda Adriana Zanotto